Bem-vindo ao canal Vida Real Sandra. Hoje eu quero falar da capuchinha, também conhecida como flor de sangue, agrião doméstico, chagas. É uma planta herbácea que chega até 30 cm de altura. É rasteira, com caule retorcido, mole, suculento, com folhas arredondadas e que podem ser encontrada nas cores laranja, salmão, branca, amarelo e vermelho, de sabor picante, fresco. Lembra muito agrião, a rúcula. Então se você gosta, aqui está uma boa opção, podendo ser consumido tanto a flor quanto a folha. Além de ornamental, tem sido utilizado as folhas e flores em tratamento de algumas doenças, como infecções pulmonares, ela é diurética, emagrecedora, infecções das vias respiratórias, é antianêmico. E nessa planta existe uma enzima chamada mirosina, que queima as gorduras. Por isso tem sido muito procurada para auxiliar no processo de emagrecimento. Se propaga por sementes ou pelo galho mesmo. Inclusive se fixa, dando a ela aquele ar de trepadeira. Além disso, muitos a consomem crua, em forma de salada ou infusão, em forma de chá, de suco. É rica em beta caroteno, vitamina C, é antibiótico, antioxidante, expectorante e você vai se surpreender com os benefícios que ela traz para a saúde. Se for cultivar, basta no local ensolarado que você vai ter esse resultado aí, bem satisfatório. Aqui foi colocada, gente, em um canteiro em obra e ela se desenvolveu muito bem. Inclusive, há botões que irão abrir aqui no meio, olha, ela já está bem cheia. E vale lembrar que colocaram vermelho junto com laranja e deu esse contraste aí. Mas se você não adquiriu em vários tons, não tem problema. O importante é conseguir uma muda, plantar e usufruir dos benefícios medicinais que ela proporciona. Além do que, é decorativa. Inclusive, eu vou aproveitar essa oportunidade, estar levando um pedaço do galho para fazer uma muda. A você, meu grande abraço, deixa seu like, compartilha, inscreva-se no canal. Fica aí a dica da capuchinha. Uma planta decorativa e comestível.